Nunca fui um garoto revoltado com meus pais, não. Meus pais eram bacanas, assim, do jeito deles lá e tal. Né? Meu pai era motorista de caminhão, meio bronco e tal. Mas ele era, pô, eu não tenho problema nenhum com ele, muito menos com a minha mãe. Você rompeu uma sina de ser caminhoneiro? Pois é, meu pai queria todo mundo que fosse caminhoneiro. Deu uma grande decepção pro meu pai, né? Mas como ele, assim, ele nunca se manifestou, a gente nunca sabe se... Nunca soube se foi uma decepção. É, ele nunca chegou pra mim e falou, você... No máximo, ele me ameaçou de dar umas porradas só, mas nunca me bateu também. Meu pai, mais bronco que fosse, ele nunca bateu em ninguém da família, assim. Eu tinha umas brincas com a minha mãe de quebrar a casa inteira, assim, mas com os filhos ele nunca foi de encostar a mão, assim. E você tem essa memória? Tenho. Da barulheira, da confusão? Tenho, quebrar a casa inteira, assim, né? Como que é isso? Quando você é criança, você vai segurando, você não tem o que fazer, né, pô? Você fica ali vendo aquela situação de violência, que é ruim. Que meu pai era um cara violento, porque ele brigava na rua, não era só com a minha mãe que ele brigava, saca? Ele brigava em bar. Meu pai era foda nesse sentido. E aí, quando ele chegava em casa, ele tinha, saca, esses traços de violência nele. E acabava levando pra casa também, né? Então, quando criança, a gente se escondia, né? Ficava ali sofrendo, né, as moleques ali. Agora, depois que eu fiquei mais velho, uma vez ele partiu pra cima da minha mãe, tava quebrando tudo e eu fui pra cima dele, né? Aí foi uma noite que eu segurei ele. Na verdade, eu não quis machucar ele de maneira nenhuma, eu não queria machucar meu pai. Mas eu dei uma chave de braço nele, joguei ele no chão. Mas porque ele tava bêbado. Se ele tivesse sobra, ele teria me arrebentado. Sei, sei, sei. Não é porque eu sou fodão, não. Você conseguiu só segurar. Exatamente. Ele ficou chateado? Ficou. E aí, eu falei pra ele, ele falou pra ele, ó, vou soltar você se você falar que não vai pra cima da minha mãe de novo. Aí, ele é um cara de palavra. Quando eu soltei ele, ele não foi. Foi deitar, foi dormir, pá. No dia seguinte, eu tava sentado, assistindo um programa de televisão com a minha mãe, sentado no chão, minha mãe tava no sofá. Ele entrou na sala, engatilhou o 38, pôs na minha cabeça. E falou assim, se você um dia tocar em mim de novo, eu te dou um tiro na cabeça. Aí, eu peguei e falei, pai, eu jamais tenho intenção nenhuma de machucar você, de ir pra cima de você. Mas se você for pra cima da minha mãe de novo, eu vou pra cima de você de novo. E aí, ele nunca mais foi pra cima da minha mãe. Nunca teve aí. Acabou. Cara, que duelo foi esse aí? É, é. Mas eu não tenho bronca nenhuma dele. Espero que ele tenha morrido também sem bronca de mim. Acho que quando, os últimos meses de vida dele, eu lembro que, no último ano, ele passou internado. Ele sofreu atrofia cerebral de tanto bebê, pra você ter uma ideia, né? Mas, assim, os últimos meses, que eu lembro que minha filha era pequenininha, eu levava ela pra lá visitar o vô e tal. E eu deixava ela no quarto brincando com meu pai e tal. Foi um dos momentos mais de ternura que eu vi meu pai tendo, foi com a minha filha, assim, sabe? Não de fazer nada demais, deixar minha filha à vontade. Sei. Eu falei assim, meu pai, ele tá sendo terno, né? Assim, é muito louco, assim. Um dramaturgo, Mário.